Olá, nossa convidada do Rede de Inclusão de hoje é a jornalista Paula Guimarães, diretora executiva do portal Catarinas. Por lá, elas compartilham notícias sobre gênero, feminismo e direitos humanos, uma iniciativa que desponta Santa Catarina no jornalismo especializado nessas semáticas. O Rede de Inclusão já está no ar, fique com a gente. Olá, Paula, bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite. Já começo perguntando, né, quem são as Catarinas? As Catarinas, nós somos um portal de notícias, né, mulheres, jornalistas que se reuniram para reportar notícias, fatos relacionados aos direitos das mulheres, aos direitos humanos das mulheres, aos feminismos, às questões de gênero, ou seja, às desigualdades de gênero que existem na nossa sociedade e também aos direitos humanos de forma geral, porque a pauta do feminismo é mais ampla do que somente os direitos das mulheres. E onde que foi que esse movimento de você surgiu? A partir de que discussão que vocês sentiram a necessidade de criar o portal? Nós iniciamos o projeto com uma vontade de juntar, né, de trazer uma iniciativa que trouxesse essa demanda, né, dos movimentos sociais, que a gente pudesse abrigar esse lugar de reportar as pautas dos movimentos sociais e também esse lugar do jornalismo independente, né, que é um outro formato de jornalismo, uma nova modalidade e também essa nossa vontade de fazer jornalismo olhando para as questões das mulheres, né. A gente teve uma experiência na Rede Nacional Feminista de Saúde, que é uma rede que congrega organizações de várias partes do Brasil atuando na pauta dos direitos sexuais reprodutivos e lá a gente teve uma experiência muito importante para a gente, né, para olhar os fatos, tirando esse véu, né, esse véu que às vezes cobre a nossa percepção, a gente se identificou com esse lugar, né, de olhar para as pautas das mulheres com uma dedicação especial. Então, a partir daí, a gente constituiu, né, esse projeto inicialmente com uma campanha de financiamento colaborativo, que foi iniciado na plataforma Catarse, lá a gente atingiu a meta, né, o recurso que a gente precisava para fazer o portal e as primeiras reportagens e foi muito importante, assim, ver a demanda, né, da sociedade que fazia sentido, aquele projeto fazia sentido e faz até hoje, que hoje já não é mais um projeto, é um portal que está atuante e que está aí também em busca de novos financiamentos para continuar existindo. Hoje a gente continua com a campanha de financiamento colaborativo em catarse.me barra catarinas. Então, quem quiser apoiar, estamos lá. E quem que são as mulheres? São mulheres jornalistas que fazem essas matérias, buscam também, eu li sobre vocês, eu vi que vocês buscam também refletir sobre o que a mídia tradicional traz sobre os temas, né, e aí vocês fazem um debate também em cima disso. Sim, nós somos mulheres, né, o Catarinas, ele nasce com esse olhar de valorizar as fontes mulheres, de dar autoridade, né, de dar lugar e autoridade para essas fontes mulheres, mudar essa simetria que está colocada hoje no jornalismo de quem tem autoridade, né. Atualmente, no jornalismo tradicional, a autoridade de fala são daquelas fontes oficiais, né, muito oficiosas e principalmente homens. Então, a gente mudar essa lógica, não que a gente não tenha entrevistado os homens, temos também, mas a ideia é valorizar as vozes das mulheres. Então, vocês trazem esse debate e como que é a resposta das pessoas que acessam o portal? Vocês já tiveram, tiveram respostas, assim, desse público que está sedento por essa, por ouvir essa voz que está calada? A gente tem muito, uma audiência bem bacana, assim, né, uma audiência que está ali presente, que participa, que apoia o nosso trabalho, que inclusive apoia financeiramente, né, temos uma audiência também que não gosta muito do nosso trabalho, porque justamente a gente incomoda, né, a gente incomoda setores que estão aí há muito tempo e que se privilegiam dessa condição de desigualdade, de opressão que existe. Então, recentemente, por exemplo, a gente foi atacada por, a gente sofreu um ataque hacker e ficamos quase uma semana tentando resolver, né, até que a gente percebeu que realmente era um ataque vindo de vários países do mundo, comandos, assim, que provavelmente acionados do Brasil, mas vindos de vários países, e a gente conseguiu, por meio de, denunciando nas redes, a gente conseguiu uma ação, né, de colaboração com organizações do Rio de Janeiro, com Repórter Sem Fronteiras, para blindar, né, tivemos uma reunião com profissionais, programadores, programadoras também, para blindar esses ataques, e desde então, né, isso faz uns dois meses, a gente bloqueou os acessos vindos de outros países que não do Brasil e dos Estados Unidos, que é onde está a nossa plataforma de segurança, né, onde está hospedada. Então, a gente tem uma audiência que está muito junto com a gente, que espera que a gente continue fazendo o nosso trabalho, que apoia, né, que fala da relevância, que dá essa resposta para a gente, dá essa relevância social que a gente tem, e também há uma contra-audiência, vamos dizer assim, que é esse lugar dos ataques, né, que tentam silenciar politicamente, porque a gente faz um trabalho jornalístico, profissional, mas também que tem uma dimensão política, né, então a gente sabe que no Brasil, defensores de direitos humanos, parlamentares negras, pessoas que se colocam pelos direitos humanos, sofrem muitos ataques, né, inclusive, perdem a própria vida, como a gente viu o caso da Marielle Franco, da vereadora, no Rio de Janeiro, né, são assassinadas, executadas. Então, como eu acho que essa questão para a gente, a gente está um pouco mais segura nesse sentido, né, pelo lugar também que a gente ocupa, que não é de tanto a exposição quanto estar no parlamento e tudo mais, mas essa forma de silenciamento também se dá. Então, qual é a forma que a gente silencia jornalistas que atuam somente nas redes sociais, num portal, num website, né, destruindo esse lugar onde esses conteúdos são distribuídos, e foi isso que eles fizeram, né, e sempre tem alguém tentando atacar a gente nas redes, mas a nossa resistência está se mostrando muito importante, assim, e ela é colaborativa, isso que é o mais bacana, porque quando a gente denuncia, vem uma rede, assim, de proteção, de afeto, de acolhimento, que tem nos respaldado e permitido que a gente continuasse até aqui, apesar das dificuldades. Bacana. A gente não tem como não falar sobre a violência sexual, né, contra a mulher. A gente até preparou uma matéria explicando um pouquinho mais dados que são bem preocupantes aqui do nosso estado de Santa Catarina. A gente vai assistir. Em 2019, a cada 2 horas e 13 minutos, uma pessoa foi violentada sexualmente em Santa Catarina. Durante todo o ano, mais de 3,9 mil pessoas relataram ter sido vítimas de estupro no estado, dentro ou fora de suas casas. Isso significa que, em média, 11 abusos ocorreram por dia em Santa Catarina em 2019. Os dados são do 14º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Na conta nacional, o dado fica ainda mais grave. A cada 8 minutos, uma vítima é violentada no país. Em 2019, foram registrados mais de 66 mil boletins de ocorrência de estupro ou estupro de vulnerável no país. Do total de estupros relatados, 85,7% foram contra pessoas do sexo feminino. Santa Catarina ocupa a 6ª posição no ranking entre os estados brasileiros com mais notificações de estupro. Preocupante esses dados, né, Paula? É, são muito preocupantes, né? A gente vê a cada ano, já faz alguns anos, que Santa Catarina tem uma liderança nos dados em relação à violência sexual, né? Em tentativa de estupro, em estupro, né? Então, esses dados mostram que a gente tem uma questão muito grave nesse estado, que é um estado único do Brasil que traz o nome, né? A figura de uma mulher. Catarina, né? E por isso que a gente se chama Catarinas, também, para dar visibilidade para esse estado, para levar esse nome, essa regionalidade, né? Da violência doméstica também, da violência sexual. A gente colocar Santa Catarina também na visibilidade, na agenda nacional. Esse dado, ele diz sobre uma questão também muito importante, contextual do nosso estado, que é a questão do conservadorismo, né? A gente tem um estado com muitos municípios, com população abaixo de 10 mil habitantes, né? Onde o controle social nesses locais é muito alto, né? Essa ideia da proteção da família, né? Em que as crianças, adolescentes, enfim, jovens, não podem ter um acesso a uma educação sexual, uma educação sobre gênero mais qualificada para poder denunciar esses abusos também. Então, isso vai se perpetuando numa cadeia de poder, né? É o pai, é o vô, é o tio. E essas denúncias também começam a aumentar, porque a gente tem isso, né? Tem o Portal Catarina, tem outras instâncias sociais que estão falando sobre isso e que não aceitam mais, né? A gente já reportou casos em que uma jovem foi falar para a família, né? Depois de X anos de abuso, ela contou, e no momento que ela contou, as outras irmãs, mais duas irmãs também contaram, que estavam sendo abusadas e que nunca falaram. E por que elas nunca falaram? Porque não tem liberdade para falar sobre esse assunto dentro de casa, né? E é importante que a gente olhe para esses números e perceba como Santa Catarina ocupa esse lugar, apesar de se colocar nessa instância de Estado com um bom debate, com um IDH muito qualificado, a gente está muito atrás quando se trata de igualdade de gênero. E por quê? E por que a gente não quer discutir gênero nas escolas? Por que isso afronta esses donos do poder? Porque é uma questão elementar, porque não querem mudar essa realidade. Porque mudar essa realidade causa medo, causa pavor. E aí eles falam que o gênero nas escolas, que as pessoas de forma geral não sabem o que é o debate sobre gênero, sobre o que é a desigualdade de gênero. E aí falam que esse debate levado à escola vai transformar o filho num gay ou a filha numa lésbica. Enquanto não é esse debate que transforma ninguém. Esse debate justamente quer que as pessoas sejam respeitadas na sua subjetividade e na sua individualidade. O respeito à sexualidade humana é um direito fundamental. É só com a educação, a mudança cultural, produções culturais, jornalismos que façam essa diferença também, para as pessoas desativarem esse pânico moral que existe quando se fala em gênero. Gênero é uma categoria científica, é uma categoria de análise que trata de uma dimensão muito ampla da questão das desigualdades, da sexualidade, da identidade humana. Então, e mais precisamente, assim, para a gente entender ainda mais, a gente está falando de papéis sociais. Quais são os papéis sociais que a mulher tem que cumprir? Quais são os papéis sociais que o homem precisa cumprir nessa sociedade? Só que eles não nasceram com esses papéis sociais. A mulher não nasceu com a vocação para lavar louça. Isso foi construído culturamente. É sobre isso que a gente está falando. Eu acho que essa entrevista aqui já deu para dar um gostinho do que é o portal, né, Catarinas? E o que você pode encontrar lá, é mais ou menos nesse debate, essa linha que a gente está falando aqui, né, Paula? Mas eu quero que você convide as pessoas para acessar o portal de vocês. A gente não tem muito tempo de programa, né? Mas eu quero que você convide as pessoas para saberem mais mesmo, qual é a proposta de vocês e o que vocês tratam por lá. Então, eu convido vocês a acessarem as nossas redes, a lerem as nossas matérias. A gente está em Catarinas, www.catarinas.info. Estamos nas redes sociais como o Portal Catarinas, Facebook, Instagram, no Twitter como Catarinas Portal. E a gente está aí para atender essas pautas, né? Enviem pautas para a gente, enviem seus relatos. A gente recebe muitos relatos, né, de agressão. E a gente quer dar visibilidade para essas pautas, quer valorizar esses assuntos para que eles tomem cada vez mais corpo na agenda política, né? na discussão pública e que a gente possa incidir, fazer incidência sobre essa realidade que está colocada atualmente no Brasil e já há muito tempo, né? Obrigada, Paula. Eu também quero ter voz. Todas nós queremos, né? Todas nós queremos ter voz. Somos muitas, né, neste caminho, nessa busca. e a gente espera que as mulheres tirem o véu também, né? Tirem esse véu para conseguir perceber ao seu redor, em todos os lugares. E eu acho que é fundamental a gente falar sobre isso. Obrigada pelo espaço. Obrigada a você. Fica aí a dica, né? Ela já deixou o contato aí das Catarinas, que você acesse e também seja ouvida e possa ser ouvida, né? Com certeza. A gente se vê no próximo Rede de Inclusão. Até lá. Legenda Adriana Zanotto